Co. Ben livre me foi Presidente Ministra Ode Deputé Aode Aziza Ode Aziza Ode Aziza ode, é a nice-soc-bia Be-so-so 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 Olé Lá! Oh, Aziza, Aziza, Aziza Oh, Aziza, Aziza Rico, Rico For, For, Guasqueminos Oh, Aziza, Aziza, Aziza Aziza vai votar a mim E eu não me sinto bem rico E eu não me sinto bem rico E eu não me sinto bem rico Aziza vai votar a mim E eu não me sinto bem rico 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 Mética e para timidimia, não, não, eu, Wani, Wani Derico é que me batuou ninão, bateto nia, mas salvo me rapa O cacarazose é e perdeu, perdeu, milé, como pisé Que seronha é nosso cacleno, pedro, minho, dedo, socorro-mã A tibir, e com a sissaca, imacabate, e com pali, ricos Na comare, que te pere, soncando, consado Se atum 무i hako na,ako um iau Anka me unha, ante atumantia Kona akonda, ako um iau Lido de cacendo meume, mewele, beano me ume F GOT E, U N Kisa S0Gpertia, U N Kisa S0GTia Afuera cama ceci, por enquanto falei a cama Um besou, ah, ah Suba 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto